Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica. Nós estamos a Toulouse, no sudoeste da França. E a gente vai provar a especialidade da região, que é o pato. No Duck Me, vamos provar um sanduíche de pato. Come with me. Não, vem comigo. Um oferecimento, Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. O Duck, que é o tradicional, seria um hambúrguer de pato, que tem saladinha, queijo e hambúrguer. A Carol pegou o saladá. O dela tem as bolinhas de pato frito, que é muito bom. Para quem já comeu, a carne de pato é bem saborosa, ela tem um sabor bem particular. E esse, o pato a gente pegou, o stick. Olha isso. Então é importante falar que a batatinha é frita na gordura do pato. Hum, faz a diferença. A carne deles não é industrializada, é direto dos produtores locais de Toulouse. Não é carne maltratada, mas é carne. Eu como carne, o canal não tanto, mas enfim, a vida é assim. A amizade não importa. Tchau, amizade não importa. Esse foi o sanduíche de pato. Muito bom. 6,50 o sanduíche, 10 com o menu, com a batata frita e a bebida. Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômica. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha. Everybody. E é isso. Até a próxima. Baixe o aplicativo ou acesse o site. www.eliverimante.com.br Eu acho que o Peter Amunilha me deu a cote do Cepanot, que é o Cepanot, que é o Cepanot. Que representa um pouco o Cepanot. Acho que ele já está fumando. O Cepanot, que é o Cepanot, que é o Cepanot.